Não tem, e você é de brigar mesmo, não leva desaforo pra casa em nenhuma circunstância, né? É, na maioria das vezes... Como é que foi a briga com o cara que... Não, assim, esse até me ajudou a construir Juninho, né? Que são esses caras assim, porque quem vive na noite, a mulherada sabe, né? Os caras pegam e não estão nem aí. Aí eu tava dançando, tal, feliz, aí vem um cara, tipo... Aí eu... Você também dá aquele olhar, né? Aí ele... Pensa aqui, ô, sua baranga. Falei, que baranga, meu amigo, você é uma gata, você que tá aí de bichice aí, xingando a mulher. Aí ele... Bichice? Sente aqui a bichice. Pegou minha mão e tipo assim... Forçou pra botar a mão no pinto dele. Aí eu assim... Eu pra cá e ele pra lá, assim, ele forçando. Eu falei, querido, não escrevo com caneta bici. E ele veio pra cima de mim, assim, tipo, veio... Ficou irado, né? Porque ele devia ser caneta bici, né? A carapuza serviu, né? Ele assim, ele veio irado pra cima de mim. Meus amigos já me empurram, né? Eu quero que a caneta bici. Eu quero que a caneta bici. Eu quero que a caneta tivesse um cotope de águia, daqueles da venda.